Fala aí galera do canal Tria Skaters, tô começando esse vídeo agora só pra dar um aviso pra vocês que dia 14 eu vou viajar, eu vou viajar pros Estados Unidos, eu vou daqui do Rio, eu vou direto pra Califórnia e lá eu vou pra Miami, vou dar um olhar por lá, vou Los Angeles, San Diego e eu só queria avisar pra vocês que eu vou filmar lá, se tudo der certo eu vou conseguir filmar tudo e editar, eu acho que eu vou editar depois da viagem, acho que eu não vou conseguir editar lá se eu tiver um tempo eu vou até tentar editar, só que eu acho que eu não consegui postar porque o wi-fi deve ser uma merda que deve ser aqueles wi-fi de hotel que tem lá, entendeu? e não vai dar pra postar eu acho, mas eu vou ficar lá duas semanas, um pouco mais de duas semanas eu acho eu não prometo ter muito conteúdo de skate, porque não vai ter ninguém pra me filmar andando, entendeu? eu vou tentar me filmar ao máximo, um tripé, ou as vezes eu vou por aquela câmera de primeira pessoa tipo no capacete, colocar assim pra filmar vai ser bem difícil eu achar alguém pra me filmar, né? mas eu vou tentar lá, eu acho que eu vou comprar um tripé também sem ser desses pequenininhos que eu tô usando, tipo desse tamanho assim assim, de mesa, né? eu vou comprar um grande, pra tentar ver se eu consigo me filmar mas não é nada garantido que eu traga muito conteúdo claro que eu vou trazer conteúdo de skate, porque isso aqui é um canal de skate eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo de skate mas se eu não conseguir trazer muito, vocês saibam que eu me esforcei pra caramba pra tentar filmar o máximo de skate mas é isso aí, vai ser uma viagem muito maneira eu vou filmar pra caramba lá, vou mostrar pra vocês tudo e já que eu vou editar tudo depois que eu voltar eu queria deixar aqui nesse vídeo o Instagram do canal que eu vou deixar muitas fotos e vídeos lá da viagem quando eu estiver lá e o meu Snapchat meu Snap é DigSK8 tá aqui o Snap e tá aqui o Instagram do canal, que é 3Sskaters então é isso aí, confiram o Instagram e o Snapchat que são as principais redes sociais que eu vou usar porque eu costumo usar as duas bastante a partir do dia 14 já vai ter coisa lá no Instagram e no Snapchat dia 14 eu vou estar no aeroporto de noite indo pra Califórnia uma coisa bem importante que eu deixei de falar também que não vai ser tipo só um vídeo, dois assim eu vou tentar fazer uma série lá uma sequência de vídeos que vai ser mais ou menos na ordem cronológica que eu tiver lá tipo, vídeo 1 vai ser os primeiros dias não sei se eu vou fazer um por dia, acho meio difícil isso dependendo da quantidade de coisa que eu fizer no dia comentem aí mais ou menos quanto tempo vocês querem ver de vídeo tipo, vídeo de 5 minutos, 10, 15 por mim eu faria uns vídeos de mais ou menos 10 minutos assim, um pouquinho mais, não sei acho que ficava maneiro aí eu podia juntar 2, 3 dias assim também comentem aí o que vocês acham melhor pra vocês e é isso aí deixa um like nesse vídeo aqui pro pessoal ficar sabendo da série que tá chegando aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí pra geral ficar sabendo que vai ser uma série muito foda não se preocupem também porque o tempo que eu tiver fora dessas duas semanas e pouco vai continuar tendo vídeo sim porque eu digo, a gente filmou bastante eu me matei de editar aqui também pra ter todos os vídeos prontos antes de eu sair que eu vou deixar tudo pronto com o Digo ele só vai postar porque a gente tá tentando botar mais ou menos 2 vídeos por semana no mínimo assim vão ter 2 vídeos por semana é o que a gente tá tentando fazer normalmente a gente bota um sexta e um terça terça, quarta, sexta ou sábado quando eu voltar vai ter vídeo pra cacete eu vou tá fudido pra editar mas vocês merecem vai ter um conteúdo muito irado aqui vou filmar com essa camerazinha nova também muito style e é isso aí galera valeu, é nóis aí bora tirar uma foto aqui ah moleque, ficou gatão hein olha, olha essa iluminação de pró meu Deus, um abajur meu Deus olha aqui, tudo bagunçado moleque por isso que eu não filmo mais essa mesa a quantidade de fio que tem aqui meu Deus do céu ah moleque, olha lá vocês ficaram pica na foto lá caralho você tá aqui ainda mano já acabou o vídeo já já pode ir embora pô, deixa o teu like aí pelo menos se tu não quer ir embora tá assistindo até aqui né tem que deixar o like pô deixa o like aí pô vai 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 mete o pé mete o pé vai